Conta-se que na China antiga, sob a dinastia do Song do Norte, um príncipe mandava todo ano cultivar em um canteiro de mil peônias, cujas corolas, na entrada do verão, ondulavam na brisa. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Uma Rosa Só, da Muriel Barberi, com tradução para o português da Rosa Freire de Aguiar. Eu fiquei muito animada quando eu descobri que esse livro estava sendo lançado, porque o único livro que eu já li da Muriel é A Elegância do Ouriço, que foi um livro que eu amei na época que eu li. Eu não estou me lembrando agora se eu já tinha canal na época e ele tem vídeo aqui ou não, mas eu gostei muito dessa leitura quando eu fiz. E quando saiu esse daqui, eu fiquei extremamente empolgada, estava na livraria com a minha amiga Milena, logo na época do seu lançamento, quase comprei, mas eu fiquei em dúvida entre dois e a Milena acabou advogando pelo outro, porque ela não gostava nem um pouco dessa autora, ela não gosta, na verdade, ela não gosta de A Elegância do Ouriço, que ela apelidou de Apedança do Ouriço, inclusive. Então ela defendeu muito o outro livro, acabei não comprando esse aqui, o que foi ótimo, porque depois a Companhia das Letras me mandou pela parceria, e aí eu fui até agradecer a Milena, falei muito obrigado, porque eu acabei não comprando um livro que depois eu receberia. E infelizmente a minha experiência geral com esse livro não foi muito parecida com a De A Elegância do Ouriço. Eu gosto muito mais de A Elegância do Ouriço, não gostei muito desse daqui, mas a experiência de leitura são muito individuais. E o que eu gosto de trazer na resenha, além, é claro, da minha experiência sincera, é falar um pouco sobre as percepções do livro que vão além da minha experiência, e por que eu acredito que ele é um bom livro mesmo assim. E é claro que eu tenho coisas nesse sentido para dizer sobre essa obra também, então eu não vou ficar aqui presa no raso, que foi o fato de eu não ter curtido muito a leitura, apesar, é claro, de eu falar um pouco sobre por que isso aconteceu, e enfim, já falei demais nessa introdução, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, então em Uma Rosa Só, a gente conhece a história da Rose, que é uma botânica na faixa dos 40 anos. Ela é francesa, ela cresceu, né, viveu a vida toda dela na França, criada somente pela mãe, e nunca conheceu o pai. Nesse momento de vida em que ela está, ela já perdeu a mãe há alguns anos, e ela recebe então um convite, na verdade, para a leitura do testamento desse pai. Uma das únicas coisas que ela sabia sobre ele é que ele era japonês, e na verdade ela colocava isso um pouco em xeque, ela achava que era uma invenção da mãe, porque ela é uma mulher ruiva, de olhos claros, sem nenhum traço japonês, e ela duvidava um pouco dessa história, mas chega um dia então que ela recebe esse convite para a abertura do testamento do pai, e para isso ela terá que ir até Kioto, no Japão. E a gente começa o livro quando ela está acordando ali pela primeira vez em Kioto, após essa longa viagem para chegar até lá. E aí a gente vai acompanhar uma jornada dessa personagem, por quê? Para que o testamento seja aberto, ela tem antes que cumprir uma missão que o pai dela deixou com seu assistente, que é que ela conheça todos os templos de Kioto. E no meio disso tudo, ela vai acabar tendo uma grande jornada de autoconhecimento, porque o pai dela, apesar dela não ter nenhum contato com o pai, saber pouca coisa sobre ele, o pai dela sabia bastante da vida dela, ele acompanhava essa filha de longe, ela era a única filha dele, ele gostaria de ter mais proximidade dela, nunca teve, mas ele acompanhava o crescimento dela mesmo que de longe. E ele sabia que ela não era uma mulher adulta muito feliz, muito satisfeita com a própria vida, ele falava inclusive que ela era uma botânica que não sabia apreciar uma flor de verdade. E ele queria então que ela vivesse uma situação que colocasse ela mais em contato com ela mesma, com a própria história, com as próprias raízes do pai que ela não conheceu, e ele deixa então com seu assistente essa missão de fazer a Rose conhecer diversos templos em Kioto, e começar então a conhecer também mais sobre a própria vida, sendo convidada à contemplação. É um livro muito delicado, extremamente contemplativo, Eu li uma reportagem sobre a Muriel Barberi no jornal O Globo, se eu não me engano, que fala que a escritora, ela morou um tempo no Japão, esse era um grande sonho da vida dela, que ela pôde realizar depois que a elegância do Ouriço virou um sucesso, e ela se apaixonou muito pelo país, ela viveu em Kioto, ela visitou todos esses templos, e durante a pandemia, ela foi privada de fazer suas visitas constantes ao Japão, e ela estava com tanta saudade, que ela acabou canalizando isso num livro que vai falar muito sobre o Japão. O que eu achei interessante também, que eu li numa reportagem da 451, é que a gente tem a oportunidade de conhecer os templos de Kioto pelos olhos de uma turista, porque é o que a Rose é, e é o que a Muriel foi no Japão, mesmo tendo morado lá por um tempo, ela foi pra lá depois de adulto, ela viveu aquilo numa primeira vez, ela olhou pra todos aqueles templos pela primeira vez, e ela coloca muito isso nas suas páginas, né, é aquela contemplação de uma pessoa que nunca viu aquilo. Isso é muito bonito, né, na reportagem da 451, é comparado, né, é totalmente diferente do que você ler um livro do Murakami, que nasceu ali, que tem aquilo como um lugar comum. E o livro traz muito essa contemplação, e é justamente por meio dessa contemplação que a Rose vai acessando lugares da sua mente, da sua vida, da sua história, sobre os quais ela não pensava muito. A Rose realmente não teve uma vida muito interessante, assim, ela então não conheceu o pai, ela era criada só pela mãe, que era uma mulher muito melancólica, meio rabugenta, e ela acabou se tornando um pouco isso também. E esse até é um ponto que torna o livro um pouco chato, na minha opinião, porque eu tenho dificuldade de acessar essa personagem, que não tem nenhum carisma, mas essa é justamente a proposta da autora, né, fazer essa virada na vida da Rose. Eu ouvi outras pessoas comentarem que não gostaram muito desse livro, também por esse mesmo fato. Ela é uma personagem que gera muito pouca empatia. O que me lembra muito da Paloma, que é a adolescente do livro A Elegância do Ouriço, né, que é uma adolescente privilegiada, que quer cometer suicídio, porque ela acha que a vida não faz sentido. E muito do que eu ouço, né, de pessoas que não gostam do livro, é que é impossível ter empatia com a Paloma, porque ela é só uma adolescente riquinha, querendo se matar, porque a vida não faz sentido, porque ela tem tempo suficiente pra pensar que a vida não faz sentido, já que tudo pra ela veio de mão beijada. Eu entendo realmente que é difícil criar empatia pela Paloma, mas eu não sei porquê. Eu me afessoi muito à Paloma. O que foi difícil de acontecer aqui. Eu não consegui criar uma relação com a Rose, e eu tenho certeza que isso atrapalhou um pouco o meu gosto com a leitura, que é bastante contemplativa. É um livro muito descritivo, é um livro bastante poético. Antes de cada capítulo, a gente tem uma espécie de parábola, como se fosse de histórias clássicas do Japão, essas historinhas com moral, sabe? E a gente tem, então, esses trechinhos que tem alguma ligação com o capítulo que vem a seguir, e que também é uma forma de apresentar um Japão milenar pra gente, apesar de que essas parábolas não são japonesas de verdade, elas também são criadas pela escritura, mas faz essa ligação com o país, com a história do país, com os valores do país. Enfim, é um livro interessante, é um livro bonito, mas ele é um livro muito devagar, e que apesar de curto, eu demorei bastante de ler, porque eu tive dificuldade na minha conexão com a história. De qualquer forma, pra quem se interessa pela escrita da autora, eu recomendo a obra, porque pode ser que você tenha uma experiência diferente, e de qualquer forma, eu acredito que seja uma leitura que vale a pena. Pouquíssimos livros eu leio, e eu acho que não valeu a pena, eu acho que o livro é sempre uma surpresa, você compra, você começa a ler sem saber se você vai gostar ou não, e essa é a magia da literatura, você dificilmente tem como experimentar, como você experimenta uma blusa antes de comprar. E mesmo que você não venha a gostar muito do livro, no final das contas, ele sempre vai te trazer alguma coisa, esse livro certamente me trouxe algumas das coisas que eu comentei aqui, e veja bem, ele também rendeu algumas marcações. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês já conhecem a obra da Muriel, se vocês gostam ou não de A Elegância do Ouriço também, que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!